E essa bola é para o Griezmann. Passe e vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. CR7 ignora. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesa. Não entra. Não esperavam a bola direta. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Certo. Certo. Música 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 Música